Então as doenças auto-imunes, por que a medicina não trata? Porque não tem protocolo. Protocolo, até certo ponto, tem uma coisa errada. Então como é que, na medicina, se tiver 100 pessoas com adenopercinoma, trata tudo da mesma forma. Está errado isso? Não tem duas pessoas com o mesmo câncer. As características são diferentes porque as pessoas são diferentes. Então, se você usar protocolo para tratar uma doença, uma vez eu trouxe uma pessoa de Porto Alegre, uma senhora que tinha um câncer na bexiga, então nos tecidos claros da bexiga, era o Itaú, caso no mundo. Aí, como Albert Einstein referência, eu trouxe essa mulher aqui no Albert Einstein, eles olharam, analisaram, analisaram, disse, não, isso não tem tratamento. Por que não tem tratamento, porque não tem protocolo com isso? Aí, eu falei, vou mostrar para vocês que existe tratamento. Essa cheira voltou para Porto Alegre, menos de seis meses, não tinha mais classe. O que que você usou? Eu uso sempre, né? Faço a inversão da polaridade do adenoplasto e trabalho da imunidade da pessoa. Duas coisas. Trabalho a imunidade e a inversão da polaridade, né? Porque a corrente elétrica que circula nas coisas vivas, seja o ser humano em plantas, é corrente contínua. A corrente das tomadas é alternada, né, Natal? Então, na tomada, você pode ligar o ventilador de qualquer jeito e funciona, né? Numa lanterna que funciona à base de corrente contínua, se pegar a pilha e virar a pilha, funciona mais. O que que eu fiz? Eu inverti a polaridade dele, né? Então, se você pegar pessoas que têm esse tipo de problema, se usa o tempo físico, a lógica das coisas, né? E... Resolve? Então, infelizmente, a medicina não... Eu não sei se... Se não tem interesse... Porque a indústria química tem dois inimigos, né? Uma se chama morte, morreu perto de filhês. Outra se chama cura, curou perto de filhês. Então, procura não matar e nem curar, né? Vai ficar doente aí, tomando remédio, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho